Quem diria que viste a virar, lembrei de tudo que me fez amar Tentos caminhos temos pra trilhar, e só um deles pode encaminhar Gostaria de deixar um recado importante, mano A Smoke Brasil, que vem patrocinando a batalha aí, mano Vai fazer três meses, tá ligado, mano Primeiramente, obrigado aí Jonas, obrigado Deco Todo o pessoal aí que tá fortalecendo o nosso corre A Smoke, mano, acabou de fazer uma festa de lançamento Dessa nova linha de seda aqui, tá ligado É a Tynest Brown King Size Ela, mano, é a seda mais fina do mercado, tá ligado, mano O papel da seda é mais leve, mano, que as outras, tá ligado E tem essa camiseta aqui, mano, respeita a minha história, tá ligado, velho Que foi feita a campanha deles Por que, mano? A Smoke, mano, ela é a marca de seda mais antiga do mundo, tá ligado, velho Desde 1800 ela vai cacetada, saca, velho Então, mano, gostaria aí de parabenizar, mano, a evolução da marca, tá ligado Porque não é fácil aí, mano, de manter o top aí, mano Então, mano, vocês aí, mano, quem quer ganhar uma seda aí, mano? Quem quer jogar seda aí, levanta a mão Demora, vamos jogar uma seda aí, joga aí, Jonas Então, porra, tem seda pra caralho, familiar Ó, é seda pra dedéu, ó, vou tacar aqui Calma, calma Porra Essa é minha Se lascou, segura aí pra mim Oi? Vamos pra talha da caixa aqui, familiar Ajuda mais aí Demorou a quebrada, então é isso Quem quer batalha pró, grita SANGUE! SANGUE! Joga a mão pra cima, quem tá vindo nessa porra? Aê, nessa vibe aí, ó Vamos fazer os caras se sentirem em casa agora Acabaram de chegar, certo? A última batalha, aê, vem comigo Quem puder pula, pula, hein Uou, 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 uou Aí, ô, moleque, ó Vai ganhar o energético, vai ganhar o energético, assim Ei Tipo assim, ó Ei Ai, tá ele Aê Aí Você quer punchline, mano? Então prepara, agora receba Vou deixar pra suas cinzas, já que geral aqui já ganhou seda Ei, presta atenção, você tá ligado, mano, que minha parte eu fiz Você é o Dox, foda-se, mano, porque eu não vim pra ser Cris Ah, só que diferente, mano, Sabinha, agora vai tomar no seu cu Eu sou o Dox, não conhece seu inimigo, você não sou doce de zu Ah, vai se puter, né, mano, Sabinha, até faço a sua ser de song Cê falou que vai me deixar, mas eu não te deixar, vou trabalhar, eu desopo no bong Cala sua boca, meu truta, cê sabe que te ganhar agora não é desejo Você é o sante, na verdade, muda pro sertanejo Mano, sem maldade, você tá ligado, que na rima agora se assola É que na seda cê bola pra céu, cê tomou murro na sua beissola Presta a pegada, meu mano, já bota quebrando, rimando aqui cê moleque Só que no máximo cê ultrapassado do pagode, muda ferrugem no trap É, cê tá ligado, meu mano, rimando aqui você não spank Olha pra sua cara, você é zoado, no máximo mini crack do Kant Falou de Santizu, agora mano, eu causo seu fim Porque o Kant é tipo Freud e Santizu, ninguém morre devendo pra mim Ei, presta atenção, você tá ligado, mano, eu sou hippie Kant te mata, eu tô boladão, rimando tipo o Felipe Só que é diferente, mano, cê sabe, agora aqui você é rude A diferença é que eu cobro na rua, no sol do Disney, YouTube Aê, entende por que aqui você repara Na quebrada que eu vi, eu aprendi que eu comprou, cê cara a cara Não, nós é movimento, união e falar contra as tretas MC que gosta de resolver no soco é porque não aguenta nas letras Fechou, deixa eu te explicar Sinceramente, você é o cover da sua dupla É porque nessa pegada, maluco, já vou quebrando freestyle e caminha A cota desses, mano, aqui é Disney no final do clipe jogar galinha pitadinha Nessa pegada, maluco, que aqui você tá moscando Agora, truta, você se perdão, toma danos, esse frango é o Joe que tá fritando Eita danado, palmas pra esse round, família Mano, pera, pera, pera aí, DJ, rapidão Você viu a cara da plateia de apreensivo, moleque Você viu a cara da plateia Quero ver o segundo round, mano Vamos fazer a rotação, pai Barulho Barulho pra Doxy, Joe Cunt e Salvador Zero, zero, zero de Salvador Joint terminou, começa, acertou Geralca, mão pra cima Quem não levanta a mão, vai ficar desempregado Vai, 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 vai Só tem duas opções, só que você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções, só que você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Você no máximo pode ser o Cunt rimando negria Eu vou bater no Cunt que não sabe a própria teoria Já era, rimando aqui Você nunca na minha frente vai ser um MC Só que eu só faço rima, meu amiguinho Quer tomar soco na batalha, então pede pra batalhar com o Guinho Morando, roda porque eu tenho cadência Cunt só faz rima usando inteligência Só que sabe que essa é a lupa Fala do Guinho, depois vai fazer o que? Um vídeo pedindo desculpa Ei, vai tomar no cu sem recusão Sabe que você pede por não ter improvisação Você já foi o meu freguês e continua sendo ainda Você já apanha pra mim mais que seu madruga pra dona Florinda Aê, aê, aê Toda essa amigão, você não aguenta na rima e muito menos trocação Você quer falar o quê? Rima nesse seu debate Quer falar de treta, logo você quis cobrar o Lerashi? Isso você quer falar aqui na frente Mas cobrar pelas costas não é nada inteligente Só que mano, aqui eu sou realista Cobrei o Tayo Lerashi Adivinha quem é o próximo da lista Põe no cu do caralho Você me tirou na rua Se situa Só que é diferente rap pro ouvido Vai fazer disco Não tenho hype cantinho Então eu duvido Ah, vai se fuder né irmão Faço por movimento Não é nada visualização Mas amiga, eu não preciso fazer disso pra ti Você se esqueceu Eu te busquei na sua casa e te matei fazendo free Não sei se você lembra Quando você falou merda lá na leste Você não manda band Em rima você não é mestre Ei, palmas pra ele Eita Caralho É Faz a votação aí Vai você 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 Vai tomar no seu rumo Vamos lá Barulho pra Joy Vamos lá Barulho pra Joy E doques Cante em salvador Próxima fase em Cante em salvador Palmas pra Joy e doques Aí família Valeu Próxima fase em Cante 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 em Cante